Sim, promessas fiz Fiz projetos, pensei tanta coisa E vem o coração e diz Que só em teus braços, amor Eu ia ser feliz Eu tenho esse amor para dar O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer E prometi Apagar Da minha vida este sonho E vem o coração e diz Que só em teus braços, amor Eu posso ser feliz Que só em teus braços, amor Eu posso ser feliz Sim, promessas fiz Fiz projetos, pensei tanta coisa E vem o coração e diz Que só em teus braços, amor Eu ia ser feliz Eu tenho esse amor para dar O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer E prometi E prometi Apagar Apagar da minha vida este sonho E vem o coração e diz Que só em teus braços, amor Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz